O que é isso? E aí, eu quero dar um abraço para os amigos que eu conheço. E aí, eu quero dar um abraço para os amigos que eu conheço. E aí, eu quero dar um abraço para os amigos. E aí, eu quero dar um abraço para os amigos que eu conheço. E aí, eu quero dar um abraço para os amigos que eu conheço. E aí, eu quero dar um abraço.